Quando você vai comprar uma câmera de ar na sua bicicleta, não é só o tamanho do pneu que você tem que ver para saber qual a câmera de ar, mas também qual o tipo de bico que você vai usar ou que você usa na sua bicicleta para você comprar a câmera correta. E muita gente não sabe qual a diferença entre um e outro. Bom, a compra de uma câmera de ar para você usar na bicicleta tem duas coisas que ela precisa você adequar. O tamanho da câmera de ar, porque se você comprar uma câmera de ar mais grossa, mais gorda do que o seu pneu, você vai ter problema que ela pode dobrar ali e a dobra, fura ela dentro com a pressão e mais passar nos buracos. Uma hora ela vai rasgar e você vai ter um furo de pneu sem algo externo, só ali dentro. Então você tem que comprar a câmera na espessura correta. Por exemplo, tem um pneu, isso daqui é um pneu que vai a 42C, ou seja, 44 centímetros de largura. É diferente de um pneu como esse daqui, que tem 2 centímetros e pouco, 3 centímetros de largura. A câmera de ar, se você pegar os vários tipos aqui, você vai ter uma câmera de ar fina, que é chamada 23C, uma câmera de ar larga, que às vezes é para esse pneu grande, e uma câmera de ar média. Então você tem que ver a largura do seu pneu. Geralmente a câmera de ar também tem ali 1.75 para 1.50 ou a 23C. Esse 1.75 é polegada, cada polegada tem 2,52 centímetros ou 25 milímetros. Então você é 1.75, é 1.75 vezes o 25,2, você vai ter aí 30 e pouco, quase 40. Então aí você já sabe qual câmera você deve usar. Então às vezes o pneu largo desse daqui, que é 2.2 vezes 2,52, você vai usar uma câmera larga que também tenha lá 2.2. Essas daqui dificilmente vêm em centímetros. E quando você vai botar um pneu mais fino para fazer, mesmo a motobike, quando anda na cidade, rodar mais, se você comprou um pneu de 1.75 ou um pneu de 1.50, às vezes tem que botar essa mais fina na bicicleta. Ou seja, você tem que ver adequado o seu pneu. Só saber que uma 1 é polegada, a outra é em centímetros. E aí justamente entra a questão da válvula. A válvula Shredder, que é também chamada de americana, é o tal do bico largo, que é igual que você tem no carro, né? Geralmente a válvula do pneu do carro é dessa larga que você vai num posto de gasolina, calibra sem problema, sem adaptador nenhum. A outra válvula Presta, que é de uma linha europeia, que vem dos bicicletas de estrada, de muito antiga, é essa que é a mais fina, que a gente chama de válvula fina também. E ela, para você calibrar no posto, não dá. Isso aqui ela não vai encaixar lá, você vai precisar de um adaptador. E você que entrava ou destrava a válvula para entrar ou sair de ar. Aqui em cima você tem um biquinho que você vira, você trava. Então para encher você tem que destravar e assim por diante. Para comprar câmara de ar, você tem que entrar lá e ver como é a sua válvula. Se você tirar o biquinho aqui e ver que ela tem a válvulinha, a trava da válvula para cima, é a fina, é a válvula Presta. Aí você achando lá no site, fina ou Presta, você vai estar comprando a correta. Se a tua válvula é da larguinha, dessa igual do carro, que a regulagem da válvula, a trava da válvula está lá dentro, você tem que enfiar um coisinho ali para esvaziar o pneu, é a da válvula larga. Essa daqui você, chamada também americana ou xeranda, que é o que você vai usar. Então em resumo, válvula fina é essa que você não consegue regular no posto, se não tiver o adaptador, que tem a regulagem em cima. A válvula americana, o xeranda, é a válvula que é larguinha. E aí você vê também a grossura da câmara de ar, que se for o caso converter entre polegadas e centímetros, para você colocar certo no seu pneu, para não dobrar a câmara de ar ali dentro, não ter problema de furo por dobra, por rasgar a câmara, por causa de uma dobra ali dentro, tá bom? É isso aí. É isso aí.